Então, primeiro de tudo, o que nós vamos dizer que é um volume alto e um volume baixo? A gente precisa ter uma noção do que é um volume alto e um volume baixo. Normalmente se utiliza o volume com a sua média. Então a gente coloca uma média móvel no volume, uma média móvel de 20 é o normal para quem faz operações de prazo mais curto, uma média móvel de 20 períodos. E como eu disse, o volume deve confirmar a tendência. Então se a tendência é de alta, o volume tende a ser mais elevado nas pernas de alta, ou seja, os participantes precisam depositar mais dinheiro, colocar mais recurso naquele movimento de alta e quando o mercado cai dentro de uma tendência de alta, a gente espera que o volume diminua. Essa é a expectativa, é isso que a gente espera. E no movimento de baixa, ao contrário, ou seja, quando o mercado cai, o esperado é que o volume suba. E quando o mercado sobe do mercado de baixa, o volume tende a diminuir. Vamos dar uma olhada então, pessoal, em alguns exemplos no gráfico, aqui da principal função, vamos assim dizer, do volume. Então vamos colocar aqui, obviamente, o Ibovespa. Eu vou colocar aqui o volume financeiro, vamos colocar aqui o volume financeiro, inserir indicador, volume financeiro, beleza? Você pode inserir aqui o volume com couro, aí no dia que for de queda, vamos botar esse volume com couro aqui, fica mais fácil, né? Então aqui nós temos o volume financeiro. Eu não gosto, para mim fica muito poluído, né? Vamos voltar para o tradicional aqui, ó. Vamos lá, volume, 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 blá, 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 blá. Aqui, ó, volume financeiro, tá? Eu prefiro assim. A gente pode colocar a média móvel de 20 no volume, inserir média móvel de 20 períodos, e aqui a gente tem, então, o volume com a sua média para a gente entender se o volume está acima da média ou não, tá? Então, aqui eu já quero, no Profit Chart tem uma função bacana, né? Se eu clico com o botão direito no volume e eu venho aqui em propriedade, eu posso vir aqui em parâmetros e colocar, ó, mostrar volume projetado. Aí ele dá o volume projetado para o dia, ou seja, ele pega o volume que aconteceu até agora e ele faz uma regrinha de três, né? Projetando aí qual seria o volume do dia. Então, vamos projetar do dia hoje, ó, ele é acima da média. Então, vamos tentar observar aqui o padrão de volume para ver se está alinhado com o que a teoria diz, né? Então, vamos lá. Percebam. Vamos tirar essas linhas aqui. Aí. Então, nesse movimento de alta aqui que o mercado fez, né? Que foi lá de novembro de 2020 até janeiro de 2021, a gente teve um relativo acréscimo de volume aqui, né? O volume, na maior par das vezes, esteve aí acima da média, né? Aí, quando a gente teve aqui o movimento de queda, o padrão do volume deu uma diminuída? Até deu, mas ele foi acima da média, né? Então, aqui, ó, não foi tão fácil fazer aquela associação, né? Quando a tendência sobe, quando o preço sobe numa tendência de alta, o volume cai. Aqui não foi tão nítido, né? Por quê? Porque aqui os preços caíram, mas foram, estiveram acima da média, né? E olha só que coisa interessante. Aqui a gente teve um movimento de queda importante e o volume subiu. Ou seja, esse era o padrão baixista, né? E agora que o mercado subiu, o volume diminuiu. Ele nitidamente diminuiu. Concorda? Ou seja, se a gente fosse olhar e estudar o movimento do volume, esse é o padrão de baixa. Esse é o padrão baixista. Por isso que tem que tomar muito cuidado, pessoal, com as verdades que a gente lê os livros mais antigos ou que a gente vê pela internet, tá? Nem sempre é aquilo que tá ali, né? Por exemplo, a gente vendo esse movimento aqui, ó, esse movimento de queda, volume subindo, mercado subindo e volume caindo é o padrão baixista. Mas e daí? Eu vou deixar de surfar esse movimento de alta? Então, né? Tem que ter um pouquinho aí de cautela. Não é bem assim sempre, tá? Acho que essa é a importância. Vamos ver se a gente encontra um padrão mais amigável aqui, né? Aqui já tem um padrão mais amigável, ó. Aqui o volume, na maior parte das vezes, ele ficou abaixo da média, nesse período de queda, ok? E aqui que o mercado subiu, a gente de fato teve o volume subindo. Então esse é um padrão clássico de volume dentro de uma tendência de alta, tá? Vamos pegar um outro papel aqui que teve em tendência por muito tempo, né? Vamos pegar aqui o juro futuro. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum padrão, algo aí amigável, né? Algo que nos faça encontrar o clássico padrão, né? Quando o volume sobe, aqui o mercado caiu com o volume subindo, ou seja, tendência de baixa, né? Aí quando o mercado deu uma descansada, ficou de lado, o volume de fato diminuiu, né? O volume voltou a subir, os preços caíram, né? Aqui a gente teve um volume bem atípico, ó. Então aqui, analisando o volume, o padrão era de reversão, tá? Então normalmente a gente tende a ter esses volumes muito gritantes, muito fortes, impactantes, em reversões de mercado. Não foi o que aconteceu aqui, tá? Porque o mercado continua caindo, certo? Aí o que aconteceu? O mercado engatou a tendência de baixa, volume aumentando, né? O mercado descansou, ficou de lado e o volume começou a diminuir, tá? Pico de volume de novo, padrão usual de reversão, coisa que não aconteceu. O mercado fez a perna de alta, volume deu uma explodida, mas a tendência não reverteu, tá? Aí, de novo, ó, volume subiu no fundo. Então aqui é um padrão que costuma ser de reversão de mercado, tá? E aqui de fato ela aconteceu, né? Aqui de fato o preço subiu, o volume incrementou. Aqui quando o mercado ficou de lado, o volume deu uma diminuída, tá? Vocês percebem que é uma coisa meio visual, não é uma coisa muito preto no branco, aquela coisa que a gente gosta bem objetiva, né? Ou seja, padrão de reversão, mas não foi a reversão de fato do mercado, né? A reversão foi acontecer depois, né? Foi aqui, ó. Foi nesse movimento, talvez. Olha o tanto de volume que a gente teve aqui, ó. Tá? O mercado ficou de lado por um bom tempo. É, na realidade só foi a gente reverter agora, em agosto de 2020, né? Então, percebam, pessoal. Não é tudo preto no branco, aquela clássica regra da teoria de Down, quando a tendência sobe, o preço sobe, numa tendência de alta, o volume sobe. Quando numa tendência de alta o preço cai e o volume diminui, não é tão fácil de ver isso, não é tão preto no branco. Então, cuidado, né? Usem com parcimônia essa informação, tá? Mas é uma das utilidades do volume, tá? Mas é uma das utilidades do volume.